Olá amigos da TV SB Notícias, vou mostrar hoje para vocês mais um programa desse projeto que foi o Canta Santa Bárbara, que ocorreu por mais de seis anos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Sempre realizado aos domingos de manhã no auditório da Etinha Daiona, ali da Prefeitura Municipal. Era um programa transmitido pela rádio Santa Bárbara FM e também pela TV Cultura, canal 43, que na época pertencia à Prefeitura de Santa Bárbara. Sempre aos domingos de manhã, das nove ao meio-dia, era realizado ali no auditório da Etinha Daiona e da Prefeitura e era apresentado pelo radialista, poeta Sérgio Silva. E nesse programa que vamos mostrar, vamos recordar para você hoje, é no dia 16 de janeiro de 2000, onde homenageado foi o radialista José Maria Cesario. José Maria Cesario, todo acho que deve conhecer, quem acompanha a Rádio Santa Bárbara FM, sempre aos sábados ele apresenta o retrato musical, talvez o programa um dos mais antigos da Santa Bárbara FM. Esse programa vai completar, em 8 de fevereiro de 24, 35 anos no ar. Olha só, 35 anos, o José Maria, com o seu programa retrato musical, alegra aí os barbarenses através da rádio Santa Bárbara FM. Acompanhe com a gente, então, esse programa, onde foi homenageado o radialista José Maria Cesario, no dia 16 de janeiro de 2000. Mais uma atração da TV Cultura de Santa Bárbara, canal 43. Três. Hoje o Canta Santa Bárbara presta homenagem a José Maria Cesário. O Barbarice é casado com Maria Cristina, mãe de seus filhos Júnior, Bruna e Carlos Eduardo. Técnico em projetos de máquinas, participou de atividades religiosas durante muitos anos na Igreja Nossa Senhora Aparecida e na Igreja Matriz de Santa Bárbara. Foi presidente do grupo escoteiro Irapuru de 1990 até 1992. O locutor da Rádio Santa Bárbara FM realiza nas manhãs de sábado o programa Retrato Musical, que surgiu de um projeto que montou com o amigo Aristeu Juliato. O programa teve início no dia 8 de fevereiro de 1989 e é mantido até os dias de hoje apresentando sucessos musicais dos anos 60 e 70. Com a formação de um conjunto de amigos, chamado Brazilian Boys, fizeram muitos shows beneficentes nos sindicatos metalúrgicos na década de 60. Com sua dedicação à cultura barbarente, agradecemos a José Maria Cesário. E agora, diretamente do Amfiteatro Municipal, Sérgio Silva. Bom dia, Santa Bárbara do Oeste. Muito bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a toda a região média paulista. É com carinho e pindo que mais uma vez estamos chegando por aqui para a apresentação de mais um programa Canta Santa Bárbara. Diretamente do Amfiteatro Municipal, tendo você e toda a sua gente como os nossos convidados muito especiais. Eu quero agradecer a vocês que estão chegando por aqui para prestigiar mais esse evento da Secretaria de Cultura de Santa Bárbara do Oeste. Como agradeço também a você que está nos vendo e ouvindo através da TV Cultura Canal 43 e também da Santa Bárbara FM da terra de Dona Margarida. Enfim, um abraço grande a todos vocês que estão nos prestigiando. Um abraço forte e os votos de um dia bonito e feliz para toda a minha Santa Bárbara do Oeste querida e toda a nossa região. E a gente, como acontece todos os domingos, hoje o nosso homenageado é um amigo e irmão, amigo e locutor da nossa emissora, o nosso queridíssimo José Maria Cesário. Receberá uma singela homenagem por tudo que tem feito em prol de nossa terra, por tudo que tem feito em prol de nossa cultura. Portanto, hoje o nosso amigo José Maria Cesário receberá uma singela homenagem, não só do nosso programa, como também de todo o povo de Santa Bárbara do Oeste. E encontra no José Maria um grande amigo, um grande companheiro. Mas minha gente, sem mais delongas, vamos iniciando o nosso programa de hoje. E como acontece todos os domingos, eu gostaria que vocês aplaudissem o meu amigo, o seu amigo, Antônio Bassa. Vamos aplaudir, gente. Oh, beleza. Sérgio Silva, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, auditório, amigo e aos ouvintes de casa, mais uma vez, o bom dia do Antônio Bassa. E eu preciso pedir desculpa ao público, estou com um pouco de dificuldade para falar. Mas isso não é nada, nós vamos tocar o barco para frente. E apresentando a nossa meia hora de Cururu, nós também vamos prestar a nossa homenagem a José Maria Cesário. Desejando a José Maria Cesário toda a sorte, tudo o que ele fez por Santa Bárbara do Oeste, que Deus ajude, que Deus acompanhe, que ele continue sempre trabalhando por Santa Bárbara do Oeste. É isso que nós desejamos. Então, nós vamos começar, porque o tempo nosso é curto, nós já vamos começar a nossa festa. Então, eu pediria para entrarem todos os participantes. Por favor, podem entrarem. Podem entrarem os participantes. Oh, beleza. Pedrinho da Viola. Beleza pura. Vamos começar a nossa festa de hoje, então. É isso aí. E hoje, para cantar bonito para vocês, nós temos um representante de Capivari. Hoje, representando Capivari, para cantar bonito para o pessoal de Santa Bárbara e região, que está ouvindo a gente e assistindo em casa, e aos ouvintes do auditório. Carlos Lourenço e Pedrinho da Viola, para cantar bonito para vocês. Um abraço, gente. Beleza, cansa bonita. Que viola bem tocada, bem certinha no maião. Dão bom dia, geralmente, para todos que aqui estão. Pro povo de Santa Bárbara e algum outro que não são. Meu prazer nunca se acaba e para os entendem. De casa, quem tá ouvindo o cantor? Quem tá ouvindo o cantor? Neste povo eu pergunto. De saúde como vão. Ser tão forte com saúde é um prazer no coração. E a saúde neste mundo. Mas a riqueza do cristão. Tendo saúde trabalha só não bancando canalha que defende a situação. Oh, Beleza, cansa bonito. Deus do céu e Deus da terra, criador do céu no chão. Vem ouvindo bem longe pra cantar pra povo ação. Vem ouvindo bem longe pra cantar pra cantar pra cantar pra cantar pra cantar pra cantar. Eu tive sinceridade e eu já tava com saudade dessa linda povo ação. Oh, Beleza, cansa bonito. Eu já tava com saudade dessa linda povo ação. O povo pão de Santa Bárbara é um prazer no coração. Eu sou um certo repentista, tenho na imaginação. Com carinho e bom respeito faço as coisas direito pra não ter reclamação. Oh, Beleza, cansa bonito. Eu perguntei pro Antônio, faça meu forte companheirão. Fala bonito. Faça ou vou no seu programa pra cantar minha trovação. Ou faça pra mim respondeu com grande satisfação. Vem ouvindo bem longe pra cantar minha trovação. Vem o dia que você quiser que eu rezo com tanta fé que eu estarei de prontidão. Oh, Beleza, é isso aí, cansa bonito. Eu agradeço essa torcida e pra todo que aqui estão. E tá bem pra homenageado, vou fazer uma salnação. É falsinho, ó, José Maria. É falsinho, ô José Maria. Vai meus aperto de mão. Nossa senhora mãe querida que ilumine as suas vidas por toda repartição. Oh, beleza, é isso aí que ilumine a sua vida por toda repartição. O que o senhor praticou na terra, praticou tudo que é bom. E merece seu valor, mais drento do seu coração. Um carinho e bom respeito, quem tem seu Jesus no peito tem tudo quanto quer. Oh, beleza. Quem tem seu Jesus no peito tem tudo quanto quer. Antes de eu terminar o verso, eu vou falar com os canturão. Eu nem sei com o que eu vou cantar, mas vou dar minha resolução. Eu não vou bancar, covarde, mas o que for pra mais tarde, quanto cedo é mais bom. O que for aí pra mais tarde, quanto cedo é mais bom. Aqui tem o amigo Pedro Pá e Garvãozinho, meus irmãos. Eu sei que os homens cantam bem, tudo saber não estão. Cê saiba que os homens é valente, mas quando chega em minha frente, só falta deitar no chão. Já cantei e provoquei e por aqui faço paixão. Eu peço mais de mim desculpas, que não agradou seus corações. Nossa Senhora Mãe de Lourdes, que derrame a saúde pra todo o que aqui está. Oh, Pernambuco! Raylo Lourenço cantando bonito pra vocês. É isso aí. Eu quero agradecer ao Dorvalino, o carro que nós tivemos ontem na casa do Dorvalino, cantando Cururu. E quero agradecer principalmente ao Celestino. Celestino, muito obrigado. O meu professor fez ontem que eu não pude cantar, não podia falar. Então o Celestino representou, muito bem representado. Celestino, muito obrigado mesmo, de coração, quero agradecer ao Mário Soares, Mário Soares está aqui, Sebastião Rosa, Chico, quanto para cantar agora, e vamos mandar alozão para o Francisco de Arruda, né, Francisco de Arruda está ouvindo a gente em casa, Francisco, vai aquele abração para o senhor, é isso aí, então para não perder tempo, mais um representante de Santa Bárbara do Oeste, Pedrinho Paz e Jabá na viola para cantar bonito para vocês. Mário Soares 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 Mário Soares